Amanda Kimberly, mãe da filha de Neymar, faz ameaça. Ela, a mãe de Helena, filha do jogador Neymar, se deparou com insultos em uma publicação nas redes sociais dizendo que amante não tem que ter paz e que o hate todo vai para Bruna Biancardi, a única inocente dessa história. Em resposta, Amanda ameaçou processar a seguidora, que a mandou preparar um advogado e as provas dessa história sem cabimento. Recentemente, a influencer negou que tenha se envolvido com o jogador quando ele estava namorando Bruna Biancardi. Em postagens nas redes sociais, ela disse Estou cansada de ver uma mentira tão absurda respingar na minha filha. Fiquei calada durante nove meses, levando uma enxurrada de ofensas por um personagem que nunca existiu fora as notícias falsas. As pessoas gostam de imaginar e até de inventar algo que elas não viveram. Disse Amanda Kimberly, a mãe da filha de Neymar. Ô, Kerline, pelo que eu entendi, ela ficou com o Neymar no momento em que o Neymar não estava mais com a Bruna. Só que o que se vende para as pessoas é que ele estava com a Bruna. E aí, ela recebe uma enxurrada de críticas por conta disso, certo? É, é o que parece. Mas assim, a Bruna realmente estava grávida. Quando eles se relacionaram, isso é um fato. Sim, isso é um fato. Se a gente for fazer o cálculo, eu... Não, não falo. Ô, Dieguinho, é uma questão de respeito, né? Seria o mínimo. Ok, não estamos juntos, né? Ela engravidou, mas a gente não tem nada. Tudo bem, o moço ir lá e ter relações com o outro. Mas assim, eu acho que é uma questão de respeito, sabe, Dieguinho? Mas assim, eu vou fazer uma revelação para vocês. Mas eu, há alguns anos, eu conheci o Neymar logo depois que eu saí do Big Brother. Foi muito querido, muito educado, nunca faltou com educação. E acabei conhecendo o ciclo social ali de amigos, de melhores amigos. E eu vou te falar uma coisa, viu, Dieguinho? A Amanda Kimberly, a informação que eu tenho, né? Que chega até mim através de outras amigas e amigos incomuns do Ney e dela. É que ela é muito querida, tá? Ela é muito querida, tanto pelos amigos ali íntimos do Neymar, quanto pela família. E a família dele defende ela de verdade. Exato. Então, isso é um fato. Não é blá blá blá, não é fake news que contam que a família gosta. Não, isso é verídico. Então, se a família do moço aprova a mulher, aprova que a família esteja unida ali, quem somos nós, né? Quem somos nós? Assim, fazer o quê, né? Agora, o cancelamento e o hate, o que a Bruna Biancardi já falou uma vez e eu meio que assino embaixo, assim, de certa forma. O hate sempre vai cair na mulher. É impressionante, porque o cancelamento... O Neymar não sabe o que é o cancelamento. Ele não sabe. Ele continua sendo um dos melhores do mundo. As pessoas continuam batendo palmas. Ele é chamado de menino-né até hoje, né? Então, é impressionante como, assim, o machismo, ele é estrutural e instalado na família tradicional brasileira, né? Porque... É puxado, é puxado. Bom, a gente quer saber sua opinião também. Vai mandando aí no espaço de comentários. O superchat está liberado também para você poder participar. Mandar sua opinião. Nós vamos ler ao vivo. E a gente quer, é claro, a sua participação sempre aqui no Central Splash, tá bom? Que eles só... Então, vamos lá.